E fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, The Cycle Frontier. É um novo The Cycle que tá muito mais uma carona de Tarkov, assim, sim, é isso mesmo. Um Tarkov no espaço, né? Um Tarkov no universo do The Cycle aí. Um Tarkov que na minha visão, né, é completamente diferente. Que a gente vai comparar, porque tem alguns elementos de fato que são iguais. Mas é completamente diferente, é um jogo tenso, é um jogo de exploração. Que você tem uma aposta, ou seja, o inventário que você coloca ali é um inventário que você pode perder tranquilamente, né? Acontece de você perder e tals. Mas no final das contas, é um game um pouco também mais, com umas funcionalidades melhores também. Deixa o jogo, acho que um pouco mais divertido, um pouco menos travado. Enfim, a gente vai conversar sobre isso neste vídeo. Mas, pra você que tá vendo este vídeo logo no lançamento e quiser testar The Cycle Frontier na Steam, tá? Esse jogo é pra PC. Eu vou deixar dois códigos, sim, aí nos comentários. Só que pros bots do YouTube não roubar esses códigos, porque os bots roubam os códigos, tá? Isso acontece. Então eu vou fazer o seguinte, vai ter dois códigos aí na descrição. Um deles, no lugar do número 9, tá? No lugar do número 9... Aliás, não, não, melhor, melhor. Os dois deles, os dois códigos têm número 8, tá? Então, por exemplo, um deles é KHZN8. No lugar do 8, eu vou colocar uma interrogação, tá? Nesse e no segundo código também. Aonde tiver interrogação no código, você substitui por um 8 e resgate na sua Steam pra ter acesso ao beta do game, tá? Eu pedi aqui pra jogar pro pessoal do The Cycle e eles me mandaram várias keys pra teste, né? Tá fechado o teste ainda. Eles não começaram o teste aqui no Brasil, o teste vai até o dia 8, tá? Mas o teste já começou há muito tempo lá na green. Então os games já jogaram, eu tava assistindo, tava passando uma vontade. Quem me falou do game foi o NoFaxo, que eu acredito que também já deve estar jogando, deve estar bem avançado. Então vale a pena depois vocês darem uma olhadinha na live do Nono, porque eu imagino que ele vai jogar. Bom, vamos então falar de The Cycle Frontier. Pra quem lembra de The Cycle, The Cycle já era aquela pegada. Você descia no mundo, tinha uma série de objetivos de exploração pra fazer, fazia e extraía depois de um determinado tempo. Então assim, eles já tinham uma vibe Tarkovão, né? Eles aumentaram um pouco agora o grau de tensão, o risco de inventário, esse tipo de coisa. E aí o jogo ficou mais Tarkov ainda. Agora tá bem Tarkov mesmo, Tarkov espacial muito louco, tá? Vale dizer que faz muito tempo que eu joguei The Cycle, eu não faço ideia de quanto... Mas deve fazer anos, né? Eu acho que nem na pandemia a gente tava. Então assim, eu não lembro exatamente, talvez eu faça alguma comparação, tipo... Ah, mas eu não lembrava disso, mas já tinha. Enfim, manos, eu não sei, tá? Peço desculpas. Eu não fui lá jogar, estudar três horas de The Cycle pra fazer a bagaça, não. Eu vim aqui depois de jogar o tutorial, fiz o basicão. E agora a gente vai jogar essa juntos, tá? Aqui, como vocês podem imaginar, é a base, né? A base espacial. E a gente embarca pra Fortuna 3, que é o local onde a gente faz a exploração de coisas. Aqui, o que a gente tem pra cá? Esse brother aqui do bar vai te dar o seu primeiro tutorial, tá? Aqui no canto você tem a sua residência, o seu alojamento. Eu vou começar por aí. Assim como no Tarkov tem o Hideout, né? O esconderijo aqui, você tem a sua residência. Você tem aqui um painel de upgrades pra você fazer na sua residência. Então, de geradores de inventário, né? Ah, eu quero ampliar o inventário, a bancada de trabalho, eu quero fazer melhor e tudo mais. E você faz com itens que você pega lá na Hide, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o gerador de renda e de cada um dia ele me dá um kit de itens básicos. Esses itens você pode ver no seu inventário. Aqui no seu inventário você tem tudo o que você pode imaginar. Então, você tem aqui armas, né? As armas que eu tenho, as munições, as armaduras, os consumíveis, os materiais que eu trouxe, as ferramentas, itens de utilidade como mochila e acessórios, tá? Além disso, você pode, obviamente, escolher o visual do seu personagem. Afinal de contas, The Cycle já tem uma lore, já tem muitos personagens, né? Já tem muita coisa no The Cycle aí. Então, eles estão utilizando bem isso aí, né? Aqui tem um passezinho de batalha Basic Conners, como sempre. E aqui temos os contratos. E é aqui que o jogo realmente acontece, tá? Você lembra, por exemplo, que a gente pegava os jobs lá no Tarkov com a médica, com o... Enfim, com os personagens lá, médico, prapo e tal. Aqui tem a mesma coisa, mas são as facções do The Cycle. Já tinham essas facções, né? De novo, não lembro se eram as mesmas, mas enfim. Então, você, por exemplo, vai aqui na armaria do ICA, ou do ICA, não sei. Conversa aqui. Vai ter contratos. Então, por exemplo, eu tô com o meu contrato uma caça simples, que é matar um passo largo, um bichinho básico que aparece lá. Conforme você vai ganhando nível, você vai ganhando novas missões, com recompensas melhores. E você tem também a loja da armaria, né? Da facção. Então, aqui você pode comprar armas diferenciadas. Ó, Guarantees, também. Então, tem bastante arma. Bastante conteúdo pra explorar. Além de bastante conteúdo pra explorar, vale lembrar também que The Cycle já tinha um sistema de upgrade de armas, né? Então, aqui a gente tem as armas. E a gente pode, por exemplo, colocar na arma aí um silenciador, uma lente, uma lanterna tática. Coisas desse tipo. Tem bastante coisa. Inclusive, tem cachorro bravo latindo aqui em casa, como sempre. Então, você pode mexer no esqueminha da sua arma. Skin, enfim. Vocês estão ligados? Também que eram mecânicas que tinham no The Cycle e eles trouxeram agora pro Frontier, que é esse game. Né? Mas vocês vão ver na hora que eu jogar qual que é a diferença mesmo. Aqui tem a armaria de Osiris. É a mesma coisa da outra. E lá, na outra ponta, tem a armaria de Corolev. Aqui a gente tem as lojinhas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a loja rápida. Então, você precisa de alguma coisa. Por exemplo, a gente usa bastante o scanner de minerais. A gente minera algumas coisas lá. Então, aqui tem algumas ferramentas. Armas, munição e tudo mais que você quiser. Armas mais básicas, né? Coisas que você pode precisar na hora da sua ação. Eu tô indo mais basicão. Eu tô indo com assalte, munição, uma granadinha. O scanner, eu acho importante. Capacete, colete e mochilinha média, tá? E tá sendo o que eu tenho no momento. Porque eu tô começando no game. Porque eu comecei a jogar agora. Amanhã tem mais. Ah, já fica a dica. Pô, Pati, fiquei tarde. Não peguei o código. Fique tranquilo. Eu vou soltar um vídeo amanhã de The Cycle. E os primeiros que chegarem aqui vão receber. Como que você faz pra ser um dos primeiros? Ative a notificação. Ali do lado do botão inscrever, você tem o sininho. Ativa a notificação. Assim que o vídeo sair, você vem. E vai ser um dos primeiros. Amanhã vai ser a mesma coisa. Eu vou colocar aí mais um ou dois codiguinhos. De acordo com o que eu conseguir mais. E substituirmos números por interrogações. Eu aviso na hora do vídeo, tá? Então, vem amanhã. Caso você queira, né? Não tenho conseguido pegar. Beleza, mano. Aí, beleza. Aí você vem aqui e aqui vai ter as suas missões. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma que eu tenho que caçar qualquer criatura em fortuna pra obter bases vertebrais. Beleza? Ah, o jogo tá em português. Ah, que lindo, né? Demorou pra voltar no Brasil, mas quando voltar tava tudo traduzido. Amém. Tem a corrida do níquel. Equipe um scanner de minerais com a roda de ferramentas para encontrar veios de níquel mais facilmente. Eu preciso obter níquel. Agora, a próxima vez que eu descer, eu tenho que matar um passo largo. Você vai pegar esses contratos que você tem. Você pode colocar seguro nas coisas, que nem no Tarkov. Mas aqui você paga, né? Uma parte. Então, 554. E caso eu morra, eu recebo um reembolso de dinheiro. O item, pelo que eu entendi, ele não volta, tá? Mas eu ainda não morri, então eu não sei. Você escolhe o mapa que você quer. Eu tô indo em Areias Claras, mas eu poderia ir em Crescent Falls ou Laguna, certo? E esse Laguna ainda não tá disponível. Não sei porquê. Mas eu poderia ir nesses dois locais. Mas tudo bem. Eu vou em Areias Claras, que é o caminho. A minha mochila eu tô levando mais vazia, né? Cabe 250 quilos. Eu tô com 75 nas costas. A gente vai clicar em desembarcar. E aqui vem algo que eu achei bem positivo e bem legal no jogo. Pelo que eu entendi, o Tarkov, quando você entra num game, ele faz todo mundo buscar a partida ao mesmo tempo. Ele encontra jogadores e ele cria um lobby dentro daquele mapa. No The Cycle, não. Pelo que eu entendi no The Cycle, até pela velocidade do loading, o mapa tá sempre lá. Tá sempre aberto. Tá sempre com spawn de NPC. Tá sempre com spawn de itens. Então você não precisa... É... Vou cobrir um passo, mas enfim. Você não precisa se preocupar com achar lobby. E aquilo é um processo que demora muito o lobby do Tarkov, né? Sempre foi um pouquinho irritante o lobby do Tarkov. Então, aqui não tem o lobby. O mapa está sempre aberto ali à disposição. E acho que aí ele vai jogando os jogadores ali dentro, como se fosse um grande Battle Royale. E isso é um negócio bem legal. Eu tô usando aqui o scanner de materiais, que a gente vai tentar pegar uns materiaizinhos de boa aqui. A gente tem uma barra de stamina, como vocês podem ver. Eu acredito que vai ser já o níquel que eu preciso aqui. É isso mesmo. Ou seja, enquanto eu tô aqui, tem criaturas, tá? Então tem o que seriam os skeves, mas no The Cycle... Caraca, eu vou fazer tudo no Tarkov. Vou fazer o quê, né, mano? A nossa referência quente, que eu acho que a maioria conhece aqui. Ah, tem criaturas. Inclusive, tem chefes. É... Tem grandes aliens. Tem, tipo, uns bichos gigantão. Tem bastante coisa... Ah, mas cadê o meu minério? Eu queria virar até minério aqui. Eu não tô achando. Tinha, não tinha. Porque quando não tem, ele some. Pera aí, deixa eu dar uma escaneada. Enfim, mano. Dá pra escutar o barulho bem de longe, tá? Ah, aqui, ó. Tava atrás da paredinha. Eu preciso de dois níquel, né? Beleza, aí ele some quando você pegar tudo. Níquel alterado, nananã. Se eu apertar o meu mapa, tá aqui. Já peguei os dois níquels. Eu já meio que posso sair. Mas eu preciso matar um passo largo e pegar bases verticais. Aqui no nosso mapa, então, eu tô nesse aqui perto do acampamento do Lenhador. Ele mostra onde tá o nosso spawn, certo? O que eu vou fazer neste momento é procurar aí um local de extração. Nossa, o próprio local de extração é lá no acampamento base. Ou seja, viajar iremos, senhores. Tá longe, tá longe. A gente vai tentar ir pra lá. Norte, Sul, Leste, Oeste. Eu precisava de uma bússola em game. Norte, Sul, Leste, Oeste. Sudoeste. S, I, W. S, W eu preciso ir. É isso? S, W. É isso mesmo. Caraca, faz tempo que eu não uso bússolinha assim pra me guiar. Mas tudo bem. Acampamento do Lenhador é baixo perigo. Tem alguns itens, né? Que nem eu peguei minério. É uma das missões aqui. Por exemplo, como vocês podem ver, tem casca de árvore da Azuri, né? Então a gente tá na parte do Lenhador aí. Então vai ter essas missõezinhas. Acho que itens relacionados à região que a gente tá. Inclusive aqui tem uma dificuldade. Eu vou pegar uns itenzinhos. Vocês podem ver a questão do barulho, né? Olha só. E dá pra escutar muito bem. Tiros do outro lado do mapa e tudo mais. Acho que a ideia do game realmente é botar essa tensão constante em você. E a extração ela é muito tensa, tá? A extração é um momento de bastante tensão. Porque você tá num local mais movimentado, com o loot melhor. E literalmente vem uma nave de buscar, né? Tem bicho por aqui, né? Beleza, matei um dos bichos. Era um passo largo. Fiz a... Beleza, peguei uma base. Olha... Last Square Player. Mano! Rapaz! Mano! Eu morri, eu morri. Eu pensei que eu ia conseguir pelo menos mostrar a extração pra vocês, velho. E aqui estão todos os itens que eu perdi. Meu rifle, minha mochila, os itens que eu tava na mão, meu colete, meu capacete. Mano! Tarkovô! Eu não joguei os itens no bolso seguro, porque a gente tem um bolso seguro. Eu não consegui nem usar. Eu ainda vou conseguir fazer essa missão aqui, né? Mano, eu tô chocadíssimo. Chocadíssimo. Eu não consegui nem chegar perto, distrair. Eu joguei muito no Fodas, porque o tutorial foi muito fácil. Só que os bichos fizeram barulho, chamaram atenção e o cara quase me rasgou, velho. Meu amigo. Caraca, ok. Ok. Por essa eu não esperava, senhores. Por essa eu não esperava. A nossa primeira run Tarkovou. Mas como eu sei que alguns de vocês resgataram o jogo aí, estão ansiosos pra jogar e tudo mais. Mano, eu tô chocado. Eu tô extremamente chocado. Eu morri muito fácil, velho. Enfim, eu nem cheguei a mostrar que a gente tem um bolsinho seguro. Ele cabe pouca coisa, mas às vezes é algum item que você não quer perder. Mano, eu tô assim. Menino, chocado. Chocado, chocado, chocado. Cara, eu vou jogar de PDW na próxima, inclusive, porque o rifle de assalto ali não fez muito do que eu queria. Não preciso de um rifle. Meu Deus, eu tô chocadíssimo. Tô chocadíssimo. Mas enfim, agora eu posso lá terminar a missão e descer de novo. A parte boa, mano, arrumou o inventário por oração. É isso, tá ligado? É muito mais simples, né? Apesar do inventário ter limitações e tudo mais, mas é muito simples. É muito rápido. Tem sempre um esqueminha de venda. Deixa eu coletar aqui. Deixa eu pegar o contrato, né? Eu tô chocado, gente. Tô chocado que aconteceu isso. Você sobe de nível nas facções, você ganha novas coisas, novos acessos e contratos consequentemente mais difíceis. Lá. É isso. Eu queria ter jogado mais, eu queria ter extraído. Deu errado, mas tá bom. Deu pra mostrar um pouco da vibe do jogo, né? Era essa a vibe do jogo. É morrer mais vezes do que sobreviver. Então, assim, tá feito. Deveria ter sido mais cauteloso? Deveria. Consegui? Não consegui. Senhoras e senhores, a gente vai acabar esse vídeo de The Cycle por aqui. Se vocês gostaram e quiserem mais, deixem o seu like, comenta aí que eu prometo trazer umas run que dá certo. Aliás, vai ter mais um vídeo com certeza de The Cycle pra soltar as keys que o pessoal aí do The Cycle carinhosamente me concedeu. Tá bom? Mano, muito obrigado por terem assistido. Um beijo pra vocês. É nóis. Até o próximo vídeo. Tô chocado. E tchau.